Começou hoje a cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro. Em meio a um impasse com a União Europeia, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, defendeu a ampliação do comércio dentro do bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. No primeiro dia da cúpula que acontece no Rio de Janeiro, Geraldo Alckmin ressaltou a importância do comércio interno do Mercosul para o Brasil diante da fragmentação internacional. O mundo está globalizado, mas o comércio continua a ser principalmente regional. A densidade do comércio intra-bloco é um sinal de avanço na integração. Na União Europeia, cerca de 60% do comércio é intra-bloco. No Mercosul, apenas 10%. O vice-presidente, que também é ministro do desenvolvimento, indústria, comércio e serviços, cobrou por esse trabalho em conjunto para melhorar a infraestrutura entre os países do Mercosul. Tão importante quanto baixar tarifas e harmonizar padrões e sistemas é prover os meios físicos para garantir as trocas comerciais. É a integração real, base para o restante. Outro fator de destaque neste primeiro dia de reunião de líderes do Mercosul foi a ausência de última hora do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministério informou que após retornar de viagem para países do Oriente Médio e Alemanha, Haddad vai se dedicar aos temas da agenda econômica ainda pendentes no Congresso Nacional. O presidente Lula está no Rio de Janeiro e deve receber, na cúpula do Mercosul, os líderes da Argentina, Uruguai e Paraguai, país que a partir desta quinta-feira ficará com a presidência do bloco. Depois de 23 anos de negociações, não será desta vez que Mercosul e União Europeia fecharão um acordo comercial. O comentário é do correspondente em Genebra, na Suíça, Jamil Chad. Nesta semana, os negociadores de ambos os blocos se reuniram por videoconferência e concluíram que não haverá como superar as diferenças que ainda existem antes do fim da presidência do Brasil no Mercosul nesta quinta-feira. Ficou estabelecido que um comunicado conjunto será emitido, declarando que progressos foram feitos na aproximação entre os dois blocos, mas que o processo continuará em 2024. Numa declaração feita esta semana, o chanceler Mauro Vieira apenas indicou que o acordo será fechado em breve. Só que não deu qualquer tipo de detalhe. Para negociadores de ambos os lados, porém, existem sérias dúvidas de que haverá espaço ainda para um entendimento. Do lado do Mercosul, a presidência será assumida pelo Paraguai, que já deixou claro que o acordo não seria uma prioridade. Um dos argumentos é que a questão ambiental imposta pelos europeus não agrada. Do lado de Bruxelas, as eleições para o Parlamento Europeu devem também frear o processo, já que serão poucos os comissários e equipes negociadoras que estarão dispostas a fazer concessões em um período de campanha. Lula tinha a ambição de fechar o acordo ainda na presidência brasileira no Mercosul. Houve um certo otimismo em outubro, quando negociações pareciam avançar. A vitória de Javier Millet na Argentina, no entanto, abriu um período de dúvidas. O processo ainda sofreu um abalo quando o presidente da França, Emmanuel Macron, deixou claro que era contra um acordo. De Genebra, Jamil Chad, para o Jornal da Cultura.